Tu fazes perguntas, está aí Quantos beijos que dei eu Eu não sei, mas foram mais Do que estrelas tem o céu Eu não sei, mas foram mais Do que estrelas tem o céu Diz-me, cabecinha tonta Se alguém poderá contar Aquela conta sem conta Das ondas que andam no mar Aquela conta sem conta Das ondas que andam no mar Diz-me que se alguém adivinha A água que cai no rio Quando a chuva miudinha Dura três horas a fim Quando a chuva miudinha Dura três horas a fim No mundo dos impossíveis Ninguém pode, ainda que queira Contar os grãos invisíveis Duma nuvem de poeira Contar os grãos invisíveis Duma nuvem de poeira Tudo isto, ainda os sabe Podem cálculos juntar Mas os beijos que te dei Ninguém pode calcular Mas os beijos que te dei Ninguém pode calcular Duma nuvem de poeira Mas os beijos que te dei Ninguém pode calcular Duma nuvem de poeira